e fala comigo seu menino beleza bom dia boa tarde boa noite vocês gente vamos começar mais um vídeo aqui no canal bom bonito e de graça é claro e hoje tá eu e a esposa bom dia bom dia galerinha tudo bem com vocês e esse vídeo de hoje pessoal é um vídeo muito mais muito especial que tanto eu como a minha esposa a minha família os meus amigos e você estava esperando gente hoje tem uma surpresa muito mas muito grande eu não sei se eu vou colocar no meio no início ou no final desse vídeo mas vocês vão acompanhando gente porque é algo assim que a gente ficou bastante feliz e vou falar vocês chegou gente chegou chegou é surpresa né não pode mostrar agora e hoje a gente vai fazer uma pescaria de varinha de bambu a gente duas varinha de bambu aqui ó filhinha e uma pescaria raiz sabe por que que a gente vai fazer essa pescaria de varinha de bambu pessoal porque o seguinte acredito que a maioria das pessoas aqui conheceram a gente lá em lago corumbá 4 mais precisamente no seu auxílio pescando mais o véio do rio né e a gente pegava o que piaba piaba gente a gente pegava piaba quando pegava um peixe maior ou era mandi ou era tucunaré e as pessoas aprenderam a gostar da gente como a gente é pegando piaba e nada mais especial do que fazer esse vídeo de hoje pegando piaba mas não é piaba não vocês vão ver as piabas que a gente vai pegar e vocês vão ver o que a gente vai fazer com ela hoje a gente vai fazer um negócio chique demais da conta e eu espero que vocês gostem porque esse vídeo é água na boca é do rio esse vídeo é um vídeo comemorativo tá pessoal é uma comemoração única essa daqui só vem uma vez então vocês acompanham aí que hoje nós estamos de moto ó tá aqui essa aqui é a nossa guerreira ela vai acompanhar a gente para muitos e muitos lugares né amor é muita poeira muita poeira que a gente a gente vai pegar em cima dela e é isso aí bora botar a pegada aqui agora porque a gente tem que chegar na ponte ali beleza acompanha aí pessoal e aí e aí e aí e aí e aí Música Aí pessoal, acabamos de chegar A moto vai ficar Ali naquele cantinho ali E a gente vai Arrochar aqui agora Vamos botar pegado, né amor? Vamos Vocês vão ver aqui o tanto que nós vamos andar aqui agora Vamos andar bastante hoje Peguei a mochila, tá pesada hein Bora A isca em cima Nem baixando Olha galera, não estou nem baixando Olha o tanto peixe pulando Meu Deus, que doideira Olha lá, olha lá, os peixes estão pulando Tentando pegar a isca em cima Galera, eu vou pegar agora Galera do céu, vocês viram que loucura De tanta piaba Olha lá, olha lá Elas estão fazendo bambolê com a isca Coloca ali para baixo Deixa eu jogar mais ali na frente Uh, quase Galera, vocês viram tanto de piaba que deu aí Só que essas aí pessoal Essas aí são bem das pequenininhas Uh, peguei uma grande Mariana Olha o tamanho da patacona Mariana Caraca, galera Olha o tamanho da patacona Nem pataquinha, patacona Olha o tamanho da lepa, menino A bicha está girando A bicha está girando mais que tudo Top, top, top Show demais Vamos pegar mais Mas vamos pegar mais Essa aqui foi a primeira Uh, peguei na malandrada Que nós utilizávamos no corumbá Uh, peguei Olha o que é isso Aí galera, peguei aqui A pataquinha Do mesmo jeitinho Que nós pegávamos os peixes Estar no corumbá Bate jogando E você dá aquelas puxadinhas Joga e puxa Mariana ali também Pegou mais um também Vamos juntar ali Para nós estar Fazendo amizade com elas Mais tarde Uh, Mariana Peguei um lepa aqui É um mandizão Porra, mandi Peguei um mandizão Lepa aqui Olha o tamanho da patacona Olha a comparação O bicho saiu Aí galera, olha só Quem deu o ar da graça O mandi E aqui está aparecendo tudo Olha o tamanho da patacona E olha o tamanho da outra ali também Essa outra aí Eu vou escar ela já Já, deixa ela separada Que eu vou escar Agora o mandi Eu não vou escar não O mandi eu vou separar ele Porque tem um negócio bom para ele Daqui a pouco Chega de largar na boca Chega daí Vamos pegar mais Vamos Uh, peguei outro mandi E esses bichos são sem vergonha Gente, esse aqui eu vou estar soltando Muito pequenininho É, esse aqui é dos que esporam mesmo Não é nem chorãozinho É esporãozinho, né? Epa Seria bom se ele Se ele se soltasse, né? O esporãozinho E ele já que não solta mesmo Não, esse aqui não solta não Esse aqui, gente Esse bicho é covarde Ele bota para furar mesmo Bota para ali assim Para não correr o risco De ser esporado Por um esporãozinho Deixa eu pegar logo aqui o alicate Que aí fica fácil No alicate eu boto a mão Ou coisa aqui Epa Pronto, agora sim Agora segurei uma coisa aqui Fica mais fácil, né? Aqui, pessoal Bora, filho da mãe Abre a asa aí Para me ajudar Tirar, te soltar Galera, vai para a vida Tchau e obrigado Esses aí E eles pegam assim Na calada eles Nossa safadeza do bicho Tá pegando mais nada aí não, tu? Não Galera, parece que eu vi Um trem bem grande Para o lado de cá Vamos ver se Se é isso que eu estou pensando mesmo Urra, galera As sardinhas parecem estar aqui Olha as grandonas E lá vem a Mariana Parece que as sardinhas estão aqui Olha, se liga Uh, perdi, tu viu? As bichas estão aqui, galera É elas que eu estava caçando Deixa eu vir mais para cá A gente não encosta mais para cá Solta, covarde Me solta Uh, peguei a pataquinha Patacona Patacona mesmo Estão puxando, não estão? Estou Estou te falando Urra, quase veio, hein? Quase Quase Urra É lepa É lepa, meu amigo A sardinha da grande É lepa mesmo Eita, galera Olha o tamanho da lepa da sardinha Deixa eu mostrar para vocês Olha, que top Nem sei se a câmera pegou direitinho não Mas ficou top, gente Top demais da conta Vamos pegar mais Sardinha é forte, minha filha Sardinha é frita, show E eu estava aqui, gente Falando fazer galinhada Olha o tamanho da lepa Gente do céu Eu nem achei que ia pegar Posso falar uma coisa? Eu aprendi a pegar ela Aprendeu? Agora vai pegar a mãe Vocês vão ver Espera aí Eu vou fazer o teste Calma aí Eu vou fazer o teste aqui Para vocês ver Deixa eu guardar essa aqui Não, mostra aqui Mostra aqui Porque a mão do Rúdice é grande A minha é pequena Deixa eu mostrar aqui o tamanho Deixa eu pegar ela assim Olha o tamanho Essa é lepa, viu? A bicha é top Essa é grande Eita, você estava preso top das galáxias Mas já tem três dessa aqui Se eu não estou enganado E eu disse, gente Hoje a gente trouxe um disco Pequenininho Olha, está dentro daquela bolsa Para vocês terem ideia Olha, deixa eu ver Tem uma, duas, três E eu peguei uma patacona também Não, não, sim Eu estou falando assim Tem três dessa aqui Só sardinha Tem duas pataconas Cadê a minha linha? A linha está ali, gente Gente, que massa Que pescaria bacana, hein? Vocês estão vendo? Show demais da conta Isso aqui A armaria Está top, top, top E vamos pegar mais, né? Porque nós somos mais densos Agora eu falei para vocês Que eu tinha aprendido a pegar Agora deixa eu encostar ali Espera aí, deixa eu Deixa eu colocar primeiro aqui a isca Calabresa Que cordadinha Aqui eu estou com calabresa Eu estava falando para a Mariana Que se a gente pegar Se a gente tivesse com minhoca Era mais fácil Mas lá em casa não tem minhoca ainda E eu não sei ainda Onde que eu vou arrumar a minhoca Para pegar, né? Pois, né? A beira do rio aqui É só areia aqui Não tem não Tem não, tem uma beira do rio Você pode esquecer de pegar a minhoca aqui Vamos lá para a gente ver Se a gente pega Vai lá Pelo que eu reparei É na batidinha Assim, ó Você joga Aí joga Vai chamar ela Pera só Três, ó Galera, olha só O tamanho dessa jaca Olha o tamanho Gente do céu Essa aqui é muito maior que a outra Rapaz, essa aí dá Uns quase 20 centímetros Não, e foi bem na hora Que eu vim trocar a bateria Eu falei Ruti, espera aí Que eu vou trocar a bateria A Mariana veio trocar a bateria E eu falei Vou pegar Falei Eu estou na técnica, pessoal Estou aqui na técnica Aprendendo a pegar elas Na macioca A madeira sai facinho Sai Isso aqui sai facinho Facinho, facinho E olha o tanto que a gente já pegou aí, ó Deixa eu colocar essa aqui também E aqui vai tudo para a enfieirinha Olha o tamanho da enfieirinha aí É, já está top das galáxias A enfieirinha já está é grande já, ó E vamos pegar mais Isso aqui frito é uma delícia, menino Pessoalzinho que gosta de piabinha frita aí Sardinha frita Ah, pessoal Eu conheço como sardinha Vocês conhecem qual o nome Essa bichinha aí? Eu adoro essa pratazinha É, porque cada região tem um nome, né? Tem, tem um nome Até a pataquinha também A pataquinha que a gente pega aqui Que a gente chama de pataquinha Vocês chamam de qual o nome aí? Porque às vezes na região de vocês aí tem outro nome Vamos organizar E verificar aí qual o nome vocês conhecem E aproveitando esse vídeo aqui, gente Que é o vídeo dos 100 mil, tá? Da placa do YouTube Que ela está ali dentro E já já é que eu vou estar mostrando para vocês Mas eu queria agradecer, gente Primeiramente a vocês que estão aqui assistindo a gente Do fundo do meu coração Por tudo que a gente passou Até chegar aqui, gente Desde o começo Desde o primeiro inscrito Desde o primeiro vídeo Desde o primeiro vídeo Eu não sei quem é o primeiro inscrito aqui do canal Provavelmente o meu primeiro seguidor do canal Deve ter sido a Mariana Eu mesmo Que é a pessoa que mais me apoiou no canal É a pessoa que está desde o começo comigo Onde ela ficava com as crianças Quando o Otávio ainda mamava, né? Quando o Otávio ainda mamava Eu ia arrochar para ir pescar sozinho Passamos vários e vários finais de semana separados Bem no começo eu pesquei muito com o André Bastante com o André Pescava sozinho Depois de muito tempo veio a esposa Depois que comprou o caiaque Depois que veio o véio do rio É uma caminhada longa, gente Longa mesmo Queria agradecer muito também a Dona Rosa Minha sogra, né? Que ela ficou várias e várias vezes com as crianças Todas as vezes Isso Lá no Distrito Federal Queria agradecer também muito a minha mãe Que agora a gente está aqui E ela está lá em casa Cuidando as crianças para a gente Acreditando no nosso sonho E as coisas estão acontecendo As coisas estão acontecendo devagarzinho E eu fico muito feliz Mas muito feliz mesmo por vocês Que estão aqui com a gente E vamos aproveitar para fazer uma brincadeira bem bacana Eu não sei até onde esse nosso vídeo está chegando Então, se você está nos Estados Unidos Lá na Jamaica Na Ucrânia Em qualquer lugar do mundo aí Aqui no Brasil No Nordeste No Norte Gente, fala assim Rússi Eu estou daqui da cidade tal Meu nome é fulano Beleza? Manda a cidade e manda o Estado Isso Manda a cidade e manda o Estado Que a gente vai mandar um abração aí depois Assim, no geralzão para todo mundo, tá? Do Estado Que não tem como a gente estar mandando para um, para um não, gente Mas fala aqui o seu Estado Que a gente vai estar mandando um abraço para o seu Estado Estado e a cidade Isso Beleza? Manda aí Que a gente vai dar um jeito E forte abraço para vocês E vamos pescar, gente Agora eu vou pegar a lepa ali, ó Agora ele vai lá brigar com a rissardinha Estou precisando pegar mais três ainda Olha lá Caraca, moleque Olha o tamanho dessa outra jaca, menino Massa, quase que eu caí Olha o tamanho, galera Da outra lepa, ó Vem para cá, bicho Não quer ir para a água de novo Não quer ir para a água, ela Cara Vocês viram como é que é a jogadinha, pessoal É assim Dá um trabalhinho para pegar ela Porque é na paciência Tec, 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 tec A moça tem na minha vida impaciência Para pegar o trairão Que tem que ver o trairão, é Show demais E vamos pegar mais Mais uma, duas dessa aqui, galera Eu acho que a nossa panela vai ficar bonita Aí, ó Vai ficar chique demais Falando para a Mariana Que dá para nós levar uns para casa É, ou se pegar muito Dá para levar mesmo Bonitinho, moça Por menino comer Tá Olha a isca dele aí Que ele está tirando Eu vou botar mais aqui Que eu vou Vai colocar lá na outra Na próxima vez Eu vou trazer um liveirinho Para botar lá dentro d'água Mas é melhor mesmo Até para descamar Ui Aqui, gente, ó Minha alinhadinha Já comeram, já Eu acho que é só piranha Já comeram na safadeza Mas eu estou aqui, né, gente Vai que passa um trairão na beira ali, ó Vai que passa um trairão na beira Vai que ele enxerga Porque, gente, trairão Vila, os meninos pescando trairão Hum, hum Hum, hum Não é para mim, não Olha lá Esse negócio fica batendo isquinha na água Para estar chamando peixe É, tem que dar um show do carinho Tu viu lá como é que foi Eu vi Mas pegaram, né Jogadinha safada Mas ele veio, né Vai sair no vídeo aí Toca, que não tem negócio comigo, não O peixe aqui se arrebenta Eu fico de olho na minha alinhazinha aqui O bicho está só roubando Vamos pegar mais Uh, a lepa Olha o tamanho da outra lepa, galera Rapaz, sabe o que é massa disso aqui? É você perceber a varinha Chega lá, faz assim A linha dentro da água Olha aí, galera Só lepa, hein E a bicha aqui é top, ó Gente, pelo que eu ganho Tenho paciência para pescar as bichas, não Olha aí, ó Amor Parece que ela andou se ferrando aqui, ó Foi nada, até ferrando, não Isso aí foi uma lapada aqui dela, né Alguém, bora pegar mais Aqui, ó Bora Tá ficando, é top E as escamas saindo As escamas saem com muita facilidade, gente E o ventinho, ó Parece que chove, né Tá um ventinho gostoso Tomara que não chove antes da nossa comida Que lepa Agora tá saindo uma atrás da outra O homem se desbloqueou, né Agora o trem tá top Galera, que top, velho Ó, mais uma Só nas lepas Olha, ó Mais uma chique demais da conta Vamos pegar mais? Aqui nunca você pega na primeira Você pega já na primeira Ah, vem Uh, Mariana Aqui não pega na primeira o quê? Mas não peguei na primeira, não Tu viu? Caraca, velho Que massa, velho Eita, gente A câmera tá pra esquentar Mais uma, velho Mais uma top Galera, tô falando pra Mariana Que eu vou levar umas pra casa Olha aí, ó Ó Tama da lepa Isso aqui dá uma mão inteira Show de bola A bicha é grande Lepa, 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 lepa Mais chama Pegou Uh, a lepa Olha o tamanho da lepa Ela tá vendo tua cabeça, Mariana Eu achei que era o mandio Eu comecei lá na vingolha Eu nem ferrei, não Porque ela se ferrou sozinha Ai Eu achei que era o mandio Pegou aqui, topo Que pegada bonita Deixa eu mostrar ela direitinho aqui Peguei Ixi, voou Quer a câmera na mão? Pega, Ruth Quer duas? Ih, ó, Jai Que top Olha, ó Apertar a minha pequenininha também, né? E essa vara na boca, Ruth? É que não tinha como segurar, não Massa demais Olha, gente, que top E essas sardinhas são Não, foi ligeira demais, né? Foi, essas sardinhas são top demais, pessoal Muito bacana mesmo, ó Deixa eu arrancar ela aqui, né? Porque eu tô escutando ela Eu nunca comi delas, não Você vai ver, eu tô não quieto Você não vai querer comer outro peixe, não Tenho certeza disso Daqui Tudo misturado aqui, gente Deu trabalho Olha lá, a minha tá grudada lá em cima Olha lá, grudou tudo Posso até saltar a minha, tá vendo? Toca Bora pegar mais Bora Aí, pessoal Vamos começar a cortar a lenha aqui agora Vamos estar improvisando um fogão Né, amor? Sim O bom daqui é que tem muita lenha Tem, tem bastante lenha Tem umas galhas todas secas Sequinha, sequinha, sequinha Aí é bom, né, amor? Oxe O facão agradece Ah, Maria, graças a nós Lembrando os velhos tempos É, lembrando os velhos tempos aqui Eu vou estar cortando um bocado, pessoal Pra nós estar fazendo O nosso frito de peixe Tem umas que já estão bem secas Que na hora que você pega ela Ela já está parando Isso aí, ó Vamos lá Vamos pra cá Ah, irmão Tchau, tchau Tchau Aí, ó, galerinha Agora a gente vai estar tratando aqui Os peixes que a gente pegou na pescaria, ó E esse aqui sai Esse cama muito ligeiro, ó Aí, pessoal A Maria não virou adepta da colher, não, ó Ela ainda está ali Gostando da faca Eu gosto mais da faca Porque a colher Eu fui tratar trairão Trairão Não foi muito bom na colher, não Mas ela quer pegar logo Um peixe grande também, pessoal Foi do ouro Ó Mas esse aqui, ó Sai fácil demais Você sai fácil demais Gente, sardinha Essa aí você não precisa nem de faca, amor Não Precisa não Precisa nem de faca Pra tratar ele, não Precisa não O clima tá ficando Galá, galáxia Foi uma pescaria raiz De verdade Se eu quero falar que não é raiz Por causa daquele disco lá, gente Ó Tem nada a ver não Sai daí, seus meninos O disco é a frigideira O disco é a frigideira Olha, top demais, gente E só pegamos as leipo Olha lá Olha o tanto Rapaz, deu conta dessa grandona? Sete? Seis Sete Tô vendo daqui Sete da grandona E as pataconas Não é nem pataquinha É patacona Não Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Oito? Nove? O que eu acho? O que eu acho? O que eu acho? O que eu falo foi isso? Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Oito, oito Gente, tá leipando Top demais, hein A Maria Eu só ia no parrabex E conta Pescaria boa é desse jeito, né amor? É, top das galáxias E vamos botar agora pra rochar, pessoal Enquanto a esposa vai agilizar aqui Eu vou acender o fogo ali logo Vai Aí, pessoal E agora a esposa tá aqui, ó Ticando as sardinhas Tá arrochando aqui nas bichas E eu vou mostrar pra vocês O que eu já fiz aqui, ó Mas primeiro Vamos dar uma passadinha aqui, ó Olha aí, ó, bichinho Só na costelinha mesmo Bom demais E agora vamos ali, né? Sal, gente, ó Sal Vamos pra cá, ó Olha o que é que tá aqui Já esquentando, pessoal Já coloquei pra esquentar Como o cabo dele é pequenininho E aqui o trem foi tudo improvisado Então vai queimar o cabo mesmo Não tem pra não correr, não E vamos arrochar Tá com sal E, gente, parece que vai dar um problema sério aqui Parece que não vai Parece que eu tô rezando aqui E pra chuva aguentar pelo menos aí Só enquanto mais Mas termina, né? Nosso peixe, né? É, porque, ó, gente Vou pegar aqui um pouquinho de sal Vou mostrar pra vocês aqui, ó lá Como é que tá dentro da água, ó Ó como é que tá dentro da água aqui, ó Já tá pingando E aqui não costuma dar É só esses pingue, não Quando começa assim Daqui a pouco vem aquele dilúvio, menino E aí, ó E aqui já tá quente, mano Bora mostrar, mano, pra que nós veio Agora Aí, pessoal Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Esse é o primeiro frito que a gente faz na aberturri, né? É Só nós dois? Só nós dois, né? Ó Uuuuh, bebê Calma, meu amigo Só no salzinho, pessoal, ó Que chique Olha aí Olha aí, topo demais, né? O rapaz aí deu certinho Deu, olha A quantidade certinha Que disquinho maravilhoso E a fritada tá é bonita, hein, amor Já Agora, gente, é torcer pra chuva não Esbagaçar nós aqui, né, amor Torcer Rezar pra segurar mais um pouco Mas 20 minutinhos a gente consegue terminar 20 minutinhos a gente consegue mesmo E o fogo tá na abertura E o fogo tá na bitola, seu menino E o fogo tá na bitola E vamos mostrar, amor, agora, pessoal? Eu pego agora Ou você mostra? Acho melhor você mostrar Deixa eu mostrar Segura aqui E olha o frito Ih, tem mais fogo do que isso Tá aqui Tá ali, ó No meio da balancinha das panelas, tá No bolso de trás No último bolso Ele tem que vir Não pra tirar Isso aí Tá lacrado ainda Tá lacrado Nós não abriu Não abrimos ainda Tchan, tchan Olha Ih, seus meninos Chegou aqui Deixa eu pegar o facão aqui Ela tem uma faca aqui, ó Que eu acabei de lavar Deixa eu pegar o facão Que nós é a raiz Que esse tá ali De pegar com a faca não Isso, mas ele vai acabar com a caixa Tem que Tem que ser a faca mesmo, gente Bom, disso Pra eu pegar a faca É teimoso mesmo Não, não é teimoso, gente E vocês sabem De onde que é essa caixa preta? Essa caixa preta Veio dos estates Ó Uuuuh Todo mundo passa por dificuldades E nós não somos diferentes de ninguém Isso aqui É apenas um símbolo É, do carinho Que todos vocês têm Pela gente E a gente fica muito feliz Oxi Não veio nada É preta É preta Aqui Ah, eu não sabia Que vinha questão de carta aí, não E ainda vem com a carta Inglês Eu não falo inglês, não Ó, gente Depois eu vou traduzir Ela pra gente ver O que que ele tá falando aqui Ó, eu não falo inglês Mas tem mesmo de coisa aí Vem um cartãozinho aqui também Congratulations Congratulations É parabéns, né Não sei Ela tá aqui Ah, a bicha bonita Meu Deus Caraca, tô emocionado Fiquei até emocionado agora Gente, que lindeza Que coisa mais chique, velho Fala, vem até que um negocinho Tá faltar na parede Ó Nossa, galera Hudson pescador Caraca Mil inscritos Ou cem mil Cem mil inscritos Que linda Cem mil De vocês aqui, né, gente Vocês estão Simbolizados aqui Nessa placa, né, amor Isso Isso aqui é igual Eu falo pra vocês Isso aqui é apenas um símbolo E a gente fica muito Mas muito feliz mesmo Por essa conquista E, cara Assim, ó A alegria aqui tá De pular do peito Cara, muito bacana Ela é muito linda Eu nunca tinha visto Uma pessoalmente É, vocês viram Ela já tá lá em casa Tem mais de semana já E eu fiz questão De não abrir Eu falei Eu vou abrir No dia que eu abrir É pra todo mundo ver Tá aqui, gente, ó Muito obrigado a cada um Que tá acreditando na gente A todos os nossos Os nossos familiares A minha mãe Mãe da Mariana Todo mundo que tá aí Dando o maior apoio E é isso aí, pessoal, ó Muito obrigado a vocês Que tão acreditando na gente Bora comer, gente Aí, pessoal E a chuva tá engrossando E o trem tá E o trem tá Pipocando O disco tá derreto Caiu pro lado de lá Mas o importante É que tá tudo sob controle Tá não Até agora Tá tudo sob controle Não tá não Até não Eita, gente Pronto, agora tá E tá pingando em cima do disco Tá pingando já em cima do disco Vamos comer Peixe molhado E a chuva tá engrossando Eu espero que não Olha aí, gente, ó Tá engrossando Mas vamos embora Numa chuva Pedir a Deus Pra Que a gente não caia, né amor? É Pedir a Deus Pra que a gente não caia Porque se a gente cair A gente vai levantar E vai embora Tem que levantar Tomara que não quebre a moto Tomara que não quebre a moto Nem nós É Aí, pessoal E agora a esposa vai tá Tirando os peixes Gente Antes da chuva terminar de Rebagaçar E a bicha tá botando No doze mesmo Pra rebagaçar Ainda bem que nós Trouxe dois fãs, né amor? Pra tirar esse bicho aí, ó Ó Sardinhazinha Fritinha, menino Teve umas duas ali Que Ela deu uma tostadinha, né amor? Só enquanto nós Tava conversando aí Mas ficou top Da galáquia Ó Chique demais da conta, menino E bora botar no doze aqui, gente Aí, pessoal Ficou pronto Graças a Deus A chuva Deu uma trégua Nós tava aqui Organizando isso aí E ó O limãozinho Vamos passar aqui, ó Limãozinho top da galáxia Limão top da galáxia Eu sei que a esposa gosta também E vamos experimentar, né? Ver se tá colocante Um pá Que eu já andei Mastigando os rabos aí Ficou muito bom, né? Nossa Pessoal A gente ia fazer também Um arroz Uma saladinha de tomate Mas não deu tempo Não foi, amor? Pois, nós achamos que a chuva ia pegar Nós achamos que a chuva ia acabar Mas a chuva escou forte Umas duas vezes Foi Só enquanto o peixe fritava E essa última agora Foi a pior, não foi? Foi, eu achei que ia Essa última eu falei assim, Mariana Mas vai se molhar todo Vai estragar a nossa comemoração De 100 mil a chuva Não, não estraga Deixa eu ver aqui também Esse aí eu já passei Coisa Muito sequinho Muito crocante Fazia muitos anos que eu não sabia o que era comer uma sardinha Mais de 20 anos Que eu não comia esse peixe aqui Cabeça de peixe Só quem viveu sabe Muito bom Muito bom mesmo Esse limãozinho galego é top da galáxia Como é que é o nome desse limão na sua cidade? Gás Azido Pessoal, e é isso aí E quem gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve aqui no nosso canal E não esqueça de passar nos canais Mariana Santos E Velho do Rio Original E tchau, obrigado por vocês Papai do céu, abençoe cada um Que ficou até o final desse vídeo E Fui Bora comer, gente Pescaria foi show demais Amarelo Hum Tá bom demais Que delícia Que delícia Que delícia